Tem uma novidade aqui no canal Quero Viajar e eu tenho certeza que pode ajudar você. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Quero Viajar e eu sou o Leandro e vim trazer uma novidade que eu estou disponibilizando aqui no meu canal para ajudar você de uma forma mais rápida e com respostas mais concretas. É isso mesmo, se você está querendo viajar, está com uma viagem marcada, existe alguma dúvida relacionada à viagem, à sua viagem, a turismo, eu posso te ajudar de uma forma mais rápida e por isso já quero pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, que aqui no meu canal você vai encontrar vídeos quase diariamente para ajudar no planejamento da sua viagem e até mesmo economizar um bom dinheiro. Gente, não é segredo para ninguém, quem já é inscrito aqui no meu canal ou frequenta os vídeos aqui no meu canal, sempre tem dúvidas sobre viagens, né? Para comprar, seja para montar um roteiro, seja para escolher um hotel, assim por diante. Existem várias e várias dúvidas relacionadas à viagem, pessoas que querem planejar uma viagem ou já está com a viagem comprada, assim por diante, né? E essas pessoas tiram essa dúvida através dos comentários aqui do canal e, consequentemente, eu respondo da melhor maneira possível que eu consigo encontrar para tentar ajudar você aí do outro lado que está com dúvida, né? E precisa de uma solução rápida. Gente, felizmente o canal vem crescendo de uma forma tão rápida e gostosa que para mim é uma satisfação. Só que, ao contrário, também aumentou muito e muito o número de comentários e cada vez os comentários são dúvidas maiores, mais difíceis, mais complexas. E assim está difícil responder todo mundo e, às vezes, eu deixo sempre alguém para trás. Ou seja, por dia eu respondo mais de 50 comentários aqui no meu canal. Quando eu consigo responder fora os que ficam para trás? E a novidade que eu vim trazer para você aqui no meu canal é justamente para você furar, né? Essa fila aí para eu poder responder mais rápido o seu comentário. Tentar tirar a sua dúvida o mais rápido possível e, consequentemente, eu não esquecer de responder, né? Estou falando da novidade que o YouTube trouxe para todos os canais aqui dentro do YouTube. E é aquele botãozinho, valeu demais, que está aqui embaixo do vídeo. É aquele botãozinho lá, você clica para poder mandar um comentário monetizado, um comentário pago. O que seria isso? Eu vou te mostrar na tela para você entender como que funciona mais ou menos. Já quero antecipar para você que, independente do valor que você doar ali naquele comentário que você vai fazer, faça um comentário bem expressivo, bem longo, para tirar a sua dúvida. E assim eu consigo, automaticamente, ele vai entrar na frente de todos os outros comentários, né? E assim eu consigo responder de uma forma mais rápida. E a ideia aqui é responder menos de um dia, né? Para esses comentários, valeu demais. Mas eu vou mostrar para você na tela de como funciona, de como que faz e onde você encontra esse botãozinho, valeu demais. E assim você conseguir tirar a sua dúvida de forma mais rápida. Assim que você fazer o comentário, já chega a notificação para mim e, assim, responder o mais rápido possível. Mas vamos para a tela que eu vou te mostrar certinho como funciona. Como você pode ver, estou com o meu canal aberto aqui. Estou pelo computador, mas se você estiver assistindo por celular, não tem problema que também vai mostrar para vocês, tá? Se você estiver assistindo esse vídeo, por exemplo, né? Ou um outro vídeo aqui do canal. Se você estiver assistindo, vai acontecer isso aqui, ó. Vai iniciar o vídeo. Se você rolar, ó, está vendo que do lado do compartilhar aqui, tem um like, dislike, né? Compartilhar e o valeu. Se você clicar aqui no valeu, você consegue fazer um comentário pago. Esse comentário pago, ele atravessa, né? Ele vai, passa na frente de todos os outros comentários que não é pago. É só você clicar aqui no valeu, né? Olha só que interessante, ó. Agradeço o canal Quero Viajar. Nesse caso, meu canal é claro. Compre um valeu demais para apoiar o canal Quero Viajar. Consequentemente, nesse valeu demais aqui, é um comentário que você pode vir aqui, ó. Por exemplo. Olá, Leandro. Ou o canal Quero Viajar. Tenho uma dúvida e preciso da sua ajuda, por exemplo. Aí você vai escrever aqui o que você precisa, né? Da ajuda. O que você quer que eu responda para você, né? E assim eu posso te ajudar. E para você ter esse comentário aqui em destaque no meu canal e para eu responder mais rápido, menos de um dia, é você selecionar o valor R$2,00, R$5,00, R$10,00 ou R$50,00, né? Independente de qualquer valor que você, aqui, eu vou fazer um teste no canal, é claro. Como se trata de uma novidade. Mas independente do valor que você pagar aqui nesse comentário, consequentemente ele vai chegar rápido, né? Para mim vai chegar a notificação e espero responder dentro de um dia, né? Esse comentário. Mas, lembrando, utilize essa ferramenta aqui para você mandar uma pergunta de verdade que você está na dúvida, né? Não manda só, valeu Leandro, obrigado pelo vídeo. De repente não adianta você mandar esse tipo de comentário. Se você mandar um comentário, Leandro, eu preciso de uma ajuda, eu quero comprar isso ou aquilo, a dúvida sobre a 123 milha, sobre o hotel urbano, assim por diante. Então é só você selecionar o valor que você quer aqui e clicar em comprar e enviar. É muito fácil, muito simples. A partir do momento que você faz essa compra desse comentário, né? Ele vai entrar em destaque aqui nos comentários dos meus vídeos. E consequentemente ele vai entrar em destaque lá para mim no meu estúdio, né? No canal Quero Viajar. É muito fácil e muito simples. E dessa forma é onde que eu encontrei para trazer essa novidade aqui no canal, para tentar responder os comentários de dúvidas das pessoas, né? Porque cada vez que passa, está aumentando o volume ainda mais desses comentários, cara. E está muito difícil eu responder todos da forma que eu gostaria de responder e que eu sempre vim respondendo desde quando eu comecei o canal aqui no YouTube. Então essa novidade é para te ajudar e consequentemente você acaba ajudando o crescimento do canal aqui dentro do YouTube. Por apenas R$2,00 você consegue furar a fila dos comentários, né? E ter seu comentário respondido. Mas ainda existe uma novidade dentro dessa novidade. Dependendo da sua pergunta, eu posso trazer um vídeo exclusivo. Além de responder a sua pergunta, eu posso trazer um vídeo exclusivo respondendo a sua pergunta. Então capricha aí no comentário que você vai deixar, independente de qualquer valor. Eu posso selecionar o seu comentário também e transformar ele aqui, a resposta, né? Em um vídeo aqui no meu canal Quero Viajar. E ainda não escolhi o dia da semana no qual eu vou postar esse vídeo, né? Essa resposta. É bem provável que você vai ser notificado também. Lembrando, caso você quiser, nesse comentário, deixe o seu arroba do seu Instagram. Que eu posso lá, assim que eu postar o vídeo, se for selecionada a sua pergunta, né? O seu comentário. Eu posso te entrar em contato via Instagram para te avisar que saiu um vídeo sobre a sua pergunta, sobre o seu comentário. Essa novidade, ela está para todos aqui dentro do YouTube. Para quem tem canal monetizado, né? Dentro do YouTube. Para todos os criadores. Mas, existem criadores que vão usar essa ferramenta para tentar aproximar ainda mais vocês que estão assistindo com os criadores de conteúdo. E no meu caso, eu encontrei dessa maneira para poder tentar ajudar vocês de uma resposta, né? De comentário mais rápido e atrativo também. Eu espero que essa novidade aqui você tenha gostado. E assim, eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar ainda mais aqui dentro do YouTube. Então, está com sua viagem marcada? Ou você está com dúvida de como comprar? Onde comprar? Enfim, vai no Valeu Demais. Doa lá o seu valor e faça a sua pergunta caprichada que eu posso responder menos de um dia. E talvez possa selecionar o seu comentário para trazer um vídeo aqui dentro do YouTube. Eu vou ficando por aqui e vou te esperar em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.